Ei gente, boa tarde, tô chegando aqui no Cactário, ó, Cactário PNI, Venda Nova do Imigrante É a Maria, que é a proprietária, o número dela é esse aqui, ó, o de cima 9, deixa eu ver se tá focando, 9, 9, oxe, que negócio difícil de focar 9, 9, 9, 3, 7, 7, 0, 0, Maria, tá, esse de baixo não é o dela, só esse de cima E aí eu vou mostrar pra vocês o cantinho dela e depois vou mostrar os vídeos das coisas que ela vende Olha que lindinho aqui o cantinho dela que ela fez pra recepcionar as pessoas que chegam aqui Pra fazer a compra, olha só Olha, é um cantinho muito encantador Olha, uma mesinha ali pra pessoa tomar uma água Vou até aproveitar aquele filtro de barro, vou tomar uma água Tem uma bromélia aqui Aquela que abre todos os jardins, a maravilhosa fantôme Olha que arranjinho Mimoso, muito mimoso Outra plantinha ali também E aqui é o cantinho dela, onde ela tá esperando pra receber vocês, ó Muito organizadinho Ali embaixo é o viveiro, tá? Olha que legal, gente Eu também quero uns quadrinhos assim, ó Seja você o amor da sua vida, amo o cacto, quem ama cuida Ela tem alguns vasos, se precisar, né? Numa emergência, né? E tem alguns substratos Deixa eu até ver aqui, o que que é isso, ó Esterco de boi Quatro reais Sepilho Eu não sei o que que é sepilho Tem alguns vasos de barro Vou tomar uma água nesse filtro aqui, gente Olha que lindo Aqui É o espaço onde ela recebe as pessoas Tem algumas espalhadas ali no jardim Essas daqui eu separei Pra mim E olha o precinho Que precinho bom, gente Não sei se tá dando pra ver Deixa eu ver se a minha sombra ajuda ou piora Um eônio Arbóreo Essa aqui eu não sei o nome Cada uma foi dez reais E essa daqui, ó O Sedum Palmeire Esse Sedum que eu acho que é o Aurora Essa aqui eu esqueci o nome totalmente E esse aqui eu acho que é um Francesco Baldi Mas como ele tá grandão Foi cinco reais cada um Aí eu comprei E ela tem muita coisa bonita aqui Olha que lindo Esse arranjo pendente Olha aqui os piquititinhos da recepção Esse Olha que lindo Essa noi Esse É encantador aqui o lugar Olha lá Os pendentes Lá ela tá atendendo outras pessoas Então eu não vou lá agora Isso tudo aqui são orquídeas Tá? Vanda É uma pessoa muito boa É uma pessoa muito boa De atender E esse vídeo aqui, gente Eu vou fazer como Um vídeo de chamada Pra vocês assistirem os próximos Tá? Nós teremos aí Olha só que lindo Eu queria sim Um canteiro de Olha só De girassóis Lindo, né? De girassóis Os arranjos que ela tem aqui fora Olha que lindo Olha Essas tem no terreiro dela aqui Essa que eu acho que eu tô fazendo sombra Algumas baunas Essa aqui que é a Enormona Um dia eu vou levar uma pra mim dessa Vamos mais aqui Aqui tem uma carriolazinha Esse verde bonito aqui Encantador Aqui, ó A carriola dela Que fica aqui no templo E tem outra floreira ali Então essa é a chamada Pra vocês assistirem Os próximos vídeos, tá? Fiz mais dois vídeos aqui Mostrando Tanto As suculentas Da coleção dela Quanto Acho que o girassol Vai ficar contra o sol As suculentas Da coleção dela Quanto as suculentas À venda E num preço bom E olha só, gente Dando flor Acho que é o cenese azul Dando flor Lindo, né? Então beijão pra vocês Fiquem comigo Se inscrevam E vou deixar aí Na descrição O número Venham conhecer Aqui o cactário da Maria Tá bom? Um grande abraço